Saitama e Tatsumaki já começaram a se pegar em uma verdadeira luta épica no mangá de One Punch Man. Mas como a luta está bem no comecinho e o mangá é uma adaptação da webcomic, vamos ver agora a luta completa do jeitinho que aconteceu no original. Opa, e aí guys? Tatsumaki e Saitama são dois dos heróis mais enigmáticos, chamativos e curiosos do universo de One Punch Man. Saitama simplesmente é alguém com nível de evolução gigantesco, sem limitadores. E Tatsumaki até o momento é a heroína de classe S que mais temos atratividade, sempre trazendo lutas incríveis com feitos bizarramente gigantes, usando seus poderes psíquicos. Seria natural imaginarmos como seria uma luta entre esses dois, mas o autor entregou isso pra gente tanto na webcomic, como está entregando nesse momento no mangá. De uma obra para outra temos algumas diferenças, algumas sutis e outras mais caradas. Então esse primeiro vídeo vai ser sobre a luta na webcomic, mas futuramente também teremos aqui no canal a luta completa que aconteceu no mangá. Então não perde tempo, se inscreve, deixa o seu like e vamos ao vídeo. Saitama, por ter tido a sua casa destruída durante toda a confusão na cidade Z, passa a morar na nova base da Associação de Heróis e sendo desafiado para um duelo por um deles, o Forte. Quem perdesse o duelo iria cuidar dos dois monstros que estavam seguindo Saitama e que ele estava tratando como animais de estimação. Forte, Saitama e os outros heróis vão para o estacionamento da base para que tivesse mais espaço e pudessem lutar tranquilamente. O Rank A até provoca dizendo que em breve Saitama estaria todo arrebentado, e o careca de capa apenas responde para ele não pedir para ser seu discípulo depois de tudo. Então Forte coloca sua música e os fones para iniciar o seu estilo de luta sincronizado com o ritmo. Mas nesse momento, Saitama fala algo que ele não ouve e quando tira os fones, Forte é atropelado por um carro aleatório, era o que Saitama estava tentando avisar. Vários carros chegam em seguida e de dentro deles saem vários homens de terno e percebem que atropelaram o classe A, vendo que estavam encrencados. Saitama fala que esse é o perigo de lutar ouvindo música, porém ele se sente culpado e fala que o carro que atropelou era o de Fubuki, pedindo que ela se desculpasse depois. Fubuki pergunta o porquê de Saitama estar ali, e ele explica que é porque sua casa foi destruída, então ele não tinha onde morar. Então ela aproveita a oportunidade e pede que Saitama a acompanhe, falando do seguinte modo, abre aspas, Essa é uma boa oportunidade, venha também, como membro especial de classe A do grupo Fubuki, eu lhe dou permissão, fecha aspas. Saitama diz que não faz parte do grupo Fubuki, e pede para ela perder essa mania de superioridade, mas mesmo assim, Saitama resolve acompanhá-la, depois que Fubuki diz que irá deixá-lo ver a pessoa que destruiu sua casa. Então ele segue com ela, depois de deixar os seus monstros sob o cuidado de classe A. Fubuki, seu grupo e Saitama vão até uma das instalações da base, e a pessoa que queria se encontrar estava no 13º andar subterrâneo. Fubuki resolve seguir apenas a acompanhada de Saitama, deixando seu grupo apenas na guarda. Saitama questiona se ela estava esperando por alguém, e Fubuki explica que sim, mas a pessoa que viria, jamais seria parada pelo seu grupo. O máximo que eles conseguiriam fazer, seria ganhar algum tempo, porém com Saitama ali, poderia existir sim uma chance de vitória. Ela também explica que respeita muito a força, e por ter lotado com o Garou, percebeu que ele havia atingido o ápice de poder, assim como Saitama, que foi quem o derrotou. No entanto, ela mesma, já tinha desistido de correr atrás desse tal ápice, mesmo percebendo o poder daqueles que estão ao seu redor. No 13º andar subterrâneo, os dois chegam a uma cela, onde estava presa Psykos. A prisioneira, pergunta se ela veio ali a matar, e Fubuki diz que queria perguntar o motivo de ela ter criado a associação de monstros. Percebendo que sua antiga amiga havia mudado muito, desde que obteve o terceiro olho com a habilidade de ver o futuro, questionando o que ela havia visto. Psykos, nesse momento, se retrai, e começa a tremer falando que não havia visto nada, isso falando várias e várias vezes. Fubuki grita que a associação havia registrado ela como prisioneira, então eles não tinham tanto tempo. Quando aquela pessoa descobrisse que Psykos estava viva, com certeza viria a eliminá-la. Porém, a pessoa já havia descoberto, era Tatsumaki, que havia acabado chegando a andar térreo em frente ao grupo de Fubuki, atacando todos com seu poder psíquico. Os homens de Fubuki estavam todos avisados sobre o que iria acontecer ali, e até tentam reagir com um truque chamado de restrição psíquica, mas simplesmente ineficiente de Tatsumaki, que dessa vez, derrota eles completamente. Fubuki sente sua irmã se aproximando, e destrói a entrada da cela, onde estava Psykos, e em seguida não cauteando o carcereiro. Saitama estava sem entender nada, e queria saber quem era a pessoa que ela estava falando. Fubuki diz que eles tinham que sair dali agora, porque não poderiam vencê-la ainda, mas já era tarde, ela chegou. Porém, ninguém saia do elevador para onde Saitama estava olhando, até que o chão, as paredes e o teto do local começam a se rachar completamente, e Saitama entende que a pessoa que estava vindo era o entre aspas Detona Casas. Tatsumaki cai do teto atrás de Psykos e Saitama, perguntando o porquê de ela estar viva, jogando pedergulhos em cima de Psykos. Saitama salva a menina, mas tem sua sandália quebrada. Fubuki pede que Saitama salve, e diz que irá segurar sua irmã por no máximo 10 segundos, usando sua restrição psíquica. Tatsumaki destrói a restrição, e questiona o que ela estava tentando fazer ao proteger o monstro, dizendo palavras duras. Abre aspas, o seu coração cresceu fraco, porque você foi contaminada pelos outros, e o grupo Fubuki, que piada, aquilo é uma reunião de imbecis, como você consegue gostar daquilo? Fecha aspas. Assim, viajamos para um flashback de Fubuki, onde ela está na escola, sendo atormentada chamada de bruxa por vários alunos. Eles jogavam pedras, materiais e até animais nela. Chegou o momento que até um menino obeso tentou dar uma barrigada nela, mas tudo ficava flutuando em volta de Fubuki, por causa de seus poderes psíquicos. Até que o menino gordo que flutuava, de repente foi arremessado para incrivelmente longe, sem nem mesmo que os outros meninos conseguissem vê-lo. Tatsumaki havia chegado para proteger sua irmã. Todos correm para a escola, mas ela levanta a própria escola, fazendo os moleques irem pelos ares, orientando Fubuki a revidar sempre que é provocada. De volta à atualidade, Fubuki pergunta se sua irmã lembrava que as duas costumavam brincar juntas, e Tatsumaki diz que era porque elas se davam bem. Mas é contradita quando sua irmã diz que isso acontecia porque a própria Tatsumaki não deixava que ela tivesse amigos, e por isso ela não tinha outra pessoa para brincar. Fubuki diz que decidiu fazer o que quisesse, e não seria ela quem impediria. O Tatsumaki aprova a ideia, dizendo que fazer o que quisesse era exatamente o que ela fazia. E Fubuki continua, abre aspas, E Tatsumaki apenas pergunta o que ela faria naquele momento, porque com certeza ela mataria Psychos, recomendando que ela dispensasse todos os homens do seu grupo, considerando eles inúteis. Fubuki se irrita, ela queria deixar de ser fraca, parar de tremer na frente de alguém forte, e eliminar seu trauma chamado irmã, elevando seus poderes psíquicos. E Tatsumaki vendo sua irmã querer lutar, também eleva os seus, a base inteira começa a tremer. Fubuki cobre sua irmã envolvida em pedras, mas Tatsumaki rapidamente, dispersa todas elas. Enquanto isso, Saitama continuava segurando Psychos, e salva o carcereiro que estava desmaiado, de ser esmagado por um dos pedregulhos do prédio, que começou a se desfazer. A Batalha das Duas, acaba liberando vários monstros, de calamidade de tigre e lobo, mas os próprios danos causados por elas, acabam os eliminando. Porém os danos, chegam ao 14º andar subterrâneo, e os monstros de calamidade de demônio, acabam sendo soltos. Fubuki, tentava de todos os modos acertar sua irmã, mas Tatsumaki se mantinha defensiva, sem ser atingida nem por um mínimo farelo de pedra, até que ela pede que Fubuki pare, dizendo que já havia entendido tudo. Abre aspas, Fecha aspas, aqui, com um só dedo, Tatsumaki parou todos os movimentos de Fubuki, e por outra vez, Fubuki teve medo da força de sua irmã, mas agora, ela estava decidida a combater isso. Usando a técnica Turbilhão Psíquico, uma técnica de barreira que atrapalha os outros poderes de seu oponente, em teoria selando os poderes de Tatsumaki, novamente ela ataca sua irmã com uma onda de pedras. Saitama aproveita esse tempo, para lidar com os monstros de nível demônio, descendo até o 14º andar subterrâneo, onde todos eles estavam. Em pouco tempo, só se ouviam gritos vindos da passagem, Fubuki, chegava a seu limite após usar tudo que ela tinha, se questionando, se havia exagerado, ou não. Entretanto, para surpresa de ninguém, Tatsumaki estava 100% intacta, quando a poeira baixou. Ela explica o que Fubuki fez, e diz estar orgulhosa e feliz, reconhecendo a força de sua irmã, coisa que impressiona a garota. A Tornada, depois de um belo discurso reconhecendo a força de sua irmã, decide que por ela ser forte, já podia se cuidar sozinha. Então, ela pessoalmente, eliminaria todos os amigos de Fubuki. Tatsumaki manda Fubuki se afastar, e leva seu poder psíquico, a um nível incrivelmente alto. No passado, Tatsumaki foi comprada por seus pais do ativo, quando Fubuki ainda tinha 2 anos. Por ser uma paranormal extremamente talentosa, ela foi usada para experimentos, que entre aspas, mudariam o rumo da humanidade. Depois de 3 anos dessa vida, ela queria sair, mas acabou trancada em uma cela, por não conseguir mais usar seus poderes psíquicos. Até que uma espécie de fera sintética, conseguiu escapar naquele laboratório, e acabou liberando Tatsumaki. De volta à prisão, Tatsumaki joga Fubuki contra uma parede, e resolve deixá-la desacordada. Mas quando vai fazer isso, seu braço é segurado, Saitama chega ao confronto. Tatsumaki manda ele soltá-la, mas Saitama diz que a luta acabou. Depois de insistir, a Tornado usa seus poderes psíquicos, quebrando a parede que estava atrás dele, mas não consegue fazê-lo sair do lugar. Saitama chega a comparar o ataque de Tatsumaki ao de Fubuki, dizendo que não era tão diferente. A Tornado deduz, que ele fazia parte do grupo de Fubuki, mas Saitama nega. Então ela deduz, que ele é amigo dela, e novamente errada. Saitama explica da seguinte forma, abre aspas, Peraí, também não é como se eu fosse amigo dela. Boa pergunta, eu não trabalho pra ela, não sou seu amigo, nem minha colega, nem a amiga de um amigo meu. Estou mais para o conhecido. Fecha aspas. Fubuki parece ter ficado sentida com essas palavras. Tatsumaki questiona, o porquê de ele estar se metendo então, e Saitama vai explicar que é porque ela destruiu sua casa. Mas antes que ele terminasse de falar, a Tornada acerta uma rajada psíquica nele, fazendo Saitama destruir uma parede. Mas ainda assim, ele continua segurando o braço dela, e comenta que ela estava muito estressada, e deveria tomar um leite pra se acalmar. Tatsumaki explica para Fubuki, que a técnica que ela usou pra selar os poderes, também poderia ser direcionada para o corpo do adversário, atingindo a alma e a distorcendo, fazendo isso com Saitama. Mas para a surpresa dela, Saitama resistiu ao ataque psíquico, apenas ficando como se estivesse vibrando. Fubuki diz que sua irmã, nunca havia encontrado o adversário à altura, e por Saitama ter um espírito forte, bem fora do comum, era como dar uma chave de braço em uma pedra, seria muito difícil quebrá-la. Os dois continuam batendo boca, com Tatsumaki mandando Saitama soltá-la, até que ele diz o seguinte, abre aspas, você disse que criar laços com pessoas, é desnecessário, mas isso é uma decisão pessoal de cada um, vou te falar, você trata as relações humanas, muito superficialmente, essa aqui é a força do conhecido da Fubuki, lembre-se disso pirralha, fecha aspas, Saitama, pretendia jogar o carcereiro Epi Saikus, para que Fubuki o se tirasse dali, mas antes que isso fosse possível, Tatsumaki disse finalmente estar irritada, depois de muito tempo, e aumenta sua pressão psíquica, assim, Saitama puxa ela para ele, e abraçado com Tatsumaki, ele pula para fora da base da organização de heróis, procurando um lugar mais limpo, onde nada seria destruído ou despedaçado, quando se afastam, Tatsumaki pergunta até quando ele a seguraria, começando a fazer giros no ar, e batendo Saitama no chão, ao ver que ele não soltava seu braço, ela pergunta se ele estava apaixonado nela, mas Saitama diz, que é para ela não fugir, e ir atrás de Fubuki, o que acaba irritando muito a Tatsumaki, vendo que ela não fugiria, Saitama a solta, e a Rank S o empurra para longe, em seguida, ela começa a usar seus poderes, para criar um tornado, arremessando vários estilhaços contra Saitama, foi quando uma dessas pedras, quase acertou um carro de civis, com Saitama evitando o pior, e mandando Tatsumaki prestar atenção no que estava fazendo, irritando ainda mais a heroína, porém logo em seguida, é a vez que Saitama quase rebateu uma pedra, contra o mesmo carro que ele protegeu, mas dessa vez Tatsumaki, acaba salvando civis, os dois xingam um ao outro, de careca e anã, com a última, fazendo uma gigantesca rajada de vento, arremessando Saitama de um local, próximo da cidade A, até a cidade N, onde ele quebra uma parede, caindo em meio a uma luta de procurados com um herói, as pessoas ali, não entendem direito o que está acontecendo, e acabam atacando tanto Tatsumaki como Saitama, e os dois revidam, destruindo a construção, e derrotando todos condenados em segundos, continuando a luta deles, os dois são arremessados para a cidade H, onde ele mata uma calamidade nível dragão, apenas atravessando ela com seus corpos, eles também destroem alguns prédios no caminho, até que Saitama para a luta, e pede que eles se afastassem das construções, e voltassem para um lugar aberto e isolado, Tatsumaki aceita, entretanto, quando Saitama aponta o local onde deveriam ir, ela o pega pela cabeça, e sai arrastando ele pelo chão, quebrando tudo até o local, no caminho, eles até mesmo se encontram, com o Sonic velocidade do som, que acaba sendo derrotado por Tatsumaki, quando chega ao local, Saitama se levanta, e diz que não vai precisar mais se conter, e Tatsumaki diz que também faria o mesmo, ele não deveria subestimá-la, ela arremessa Saitama contra o hospital da associação, e lá, ele se encontra com o forte, o herói de Rankeaki havia desafiado mais cedo, ele também quer ir uma revanche, mas depois de ver a luta de Saitama com Tatsumaki, ele resolve deixar ela para depois, a Tornado, continuava usando tudo que tinha, para tentar ferir o Saitama, mas nada tem efeito, até que ela cogita enviar ele para o espaço, porém, quando levanta o corpo dele, descobre que o careca de capa era pesado demais, e sente um estado em sua cabeça, depois disso, ela solta o Saitama, e cospe em sua mão, começando a passar mal, ela questiona o porquê dele não revidar os ataques, e Saitama apenas diz, que vai recebê-los, até ela ficar cansada, assim Fubuki poderia vir finalizá-la, e se irrita Tatsumaki, que resolve usar seus poderes de novo, mas dessa vez, todas as suas feridas se abrem, e seu rosto fica cheio de sangue, Saitama entende, que ela deveria estar descansando e não lutando, já que não estava 100% recuperada, de sua última batalha, então ele propõe, que eles lutassem novamente, quando ela estivesse recuperada, e Tatsumaki aceita, perguntando o nome dele, depois de tudo, ela abre uma cratera, e deixa Saitama cair ali, a fechando na sequência, enquanto tudo isso acontecia, Fubuki juntou seu grupo, e anunciou o fim do grupo Fubuki, pedindo, que eles não seguissem mais por serem fracos, saindo do local, e indo para onde Saitama e sua irmã estariam, ao chegar lá, ela vê apenas Tatsumaki, e se questiona onde está o Saitama, e depois de algumas provocações, Fubuki fica ridiculamente irritada, e Tatsumaki, observa que as duas se parecem, mas quando vamos aos finalmentes, o grupo Fubuki chega ao local, e resolvem segui-la mesmo contra vontade, para isso, eles decidiram que se tornariam mais fortes, e entenderam, que o que havia sido dito lá atrás, não era na verdade o que Fubuki queria, assim, eles iniciam um confronto com Tatsumaki, liberando todas as suas armas, quando Tatsumaki vai aniquilá-los, ela simplesmente não consegue, voltando a sangrar, nesse momento, Saitama volta para a superfície, saindo do buraco e assustando todos, ele diz que se lembrou de seu verdadeiro objetivo ali, conversar com quem destruiu sua casa, se dirigindo para Tatsumaki, Saitama falou que aquela ali, era a chance do grupo Fubuki, batendo a tornado, mas todos do grupo, se recusam por acreditarem, que essa vitória de certa forma, não os deixariam mais fortes, todos viram para Fubuki, e prometem a ela, que irão se fortalecer, e ficarão cada vez mais fortes, ela aceita o sentimento deles, e pede com lágrimas nos olhos, de costas para eles, que eles ficassem mais fortes de verdade, caso contrário, seriam abandonados por ela, na sequência, Tatsumaki sai voando do local, Saitama segue, e a tornado pergunta o motivo, ele diz que queria saber se ele estava bem, e se conseguia voltar sozinha, Tatsumaki, admite que Saitama é forte, reconhecendo a força dele, porém fala que se estivesse 100%, teria o derrotado em 5 segundos, ele pergunta a ela, sobre o motivo de ela ter virado uma heroína, já que não podia ser por dinheiro, mas mesmo assim, ela negava ter relações com as outras pessoas, Tatsumaki, falou que os dois não eram diferentes, apontando que Saitama, não tinha muitos amigos, e as poucas pessoas que ele falava, eram heróis como ele, ela até ameaça com tal verdadeiro motivo, mas desiste no meio da frase, e simplesmente vai embora, falando para Saitama não a seguir, há 18 anos atrás, quem salvou o Tatsumaki daquela cela, não foi o monstro que havia fugido no laboratório, mas sim o Blast, ele revelou que os poderes dela não haviam sumido, aquilo tudo, era uma mentira que ela inventou para sair dali, e nesse dia, ela aprendeu sobre ser uma heroína, e principalmente, agir em uma emergência, sem esperar a ajuda de ninguém, e essa luta, termina com a seguinte frase de Tatsumaki, abre aspas, eu sempre estive me isolando, não posso dizer que virei uma heroína profissional, por causa dele.